Vamos lá, falar sobre esse traje aí, ó, o famosinho, o traje do nosso Rei Touro. Será que ele é tudo isso mesmo? Será que compensa você gastar a sua fita celestial pra poder montar esse traje? Porque é um traje de artefato, né? Olha lá, ó. Artefato, então, ou seja, você precisa gastar fita celestial. E fita celestial é um negócio, mano, escasso aqui dentro do jogo. É muito difícil de vocês conseguirem. E é um negócio que você utiliza pra melhorar os trajes, certo? Só que no caso desse aqui, como ele já vem pra vocês como um traje de artefato, então só pra criar ele você precisa da fita celestial. E aí? Ele é isso tudo mesmo? Olha lá, ó. O efeito dele, a determinação dele, ao receber dano, concede temporariamente defesa moderada. Ou seja, vou receber dano e eu vou ter defesa moderada. Será que quanto mais dano eu recebo, mais defesa vai aumentar? Será que eu vou ficar imortal? Será que é um traje que vale a pena você investir? Você vai ficar imortal? Vai ficar furdunciando pelo jogo à toa aí? Vai ficar boladão? Ah, vamos ver isso na prática, né? Porque, obviamente, você não vai precisar gastar a sua fita celestial pra fazer esse teste. Eu já tenho aqui ele montadinho pra nós. E vamos pra cima. Lembrando, tá, que eu não vou mostrar a sidequest pra vocês fazerem esse traje. Até porque, mano, na internet, como eu já disse, é o traje famosinho. Tem geral postando sobre esse traje. Se você quiser saber aí a sidequest completa, se pra você compensar ou não montar esse traje, tem o canal do Vitão aí que ele ensina aí a sidequest. Tem o canal do Icoma também que ele ensina aí a sidequest. Só que eles não gastaram as fitas celestiais pra montar o traje, tá? Então eles mostram como é que vocês chegam até o traje e como é que pega. Beleza? Eu vou colocar esse bagulho aí na raça mesmo, na pancadaria, pra ver aí a diferença de como que é esse traje ali na pancada. Certo, rapaziada? Então, mano, acho que foi dado os recados, né? É só isso mesmo. Tá aí, ó, receber dano, blá, blá, blá. Desabilita a esquiva perfeita, mas concede tenacidade com saúde em menos da metade. Certo? Então olha lá minha defesa, rapaziada. 505 ali, ó, de defesinha. Tá vendo ali, ó? 505. Vamos ver como é que funciona esse traje aqui, ó. Vou deixar aqui o bichão me bater aqui, ó. Vamos deixar 505, hein? Olha lá. Vamos ver. Aí, fio, bate. Beleza, bateu. Deu dois golpes. 555, rapaziada. Olha lá, já subiu. Pra 555, hein? Opa, será que se eu ficar recebendo golpe a minha vida vai ficar subindo muito? Será? Que eu vou ficar imortal? Vai subir até quanto? 800? Mil pontos de defesa? Quanto mais dano eu recebo, mais defesa eu tenho? Vamos ver. Vai, fio, bate. Ai, vai, pangaré. Quando é pra bater, não bate. Ó, vai, bate mais. Deu uma pancada. Vamos ver. 555, tá, rapaziada? Então, o máximo que vocês sobem de pontos aí é 50 pontos. É que tava com 505? Acho que é, não lembro mais. Enfim, acho que você sobe de 50 a 55 pontos. Eu acho que é 50, tá? Você sobe 50 pontos de defesa. Beleza? No seu primeiro golpe. Tomou um golpe, é 50 pontos de defesa a mais. Tomou 15 golpes? Pouco importa. É 50 pontos de defesa a mais que vai subir aí pra vocês. Belezinha? Nós estamos ali com 147 de ataque, né? Que é referente à minha Jingle Bang, né? Que é uma espada. Se você não sabe como é que pega esse bastão aí, ó. No final do vídeo aqui, eu vou deixar um card pra vocês pegarem, que é, ó. Fino do fino. Belezinha? Então, rapaziada, mano, basicamente, é isso, né? É isso. Vamos ver se subiu mais. 555, tá, galera? Então, mano, aí, é um traje muito bonito. É um traje muito top, muito louco, bonitão mesmo. Só que eu prefiro mil vezes usar o meu do peregrino, né? Porque esse traje aqui tá quebrado. Esse traje aqui tá bugado. Ele tá quebrado, tá, galera? Porque esse traje aqui, ó. Você corre quando você tá com ele no nível artefato. Olha lá meu ponto de foco. Olha lá, ó. Quer ver meu ponto de foco, rapaziada? Olha lá meu ponto de foco. Meu foco subindo. Só de correr. Olha a velocidade que sobe. Entre os dois trajes, pra falar bem a real pra você mesmo, eu prefiro o do peregrino, tá? Eu gastaria mil vezes as minhas fitas celestiais no peregrino do que no traje do reitoro. Beleza. Tem mais defesa, blá, blá, blá. Você ganha 50 pontos a mais de defesa. É bom, é bom. Tá? Não vamos falar que ele é ruim, não. Mas, como eu falei, fita celestial é um negócio escasso dentro do jogo. Se for pra eu, particularmente, eu escolher entre um e o outro, eu prefiro ainda o do peregrino. Belezinha? Então, tá aí. A verdade aí sobre o traje do reitoro pra vocês aí. Se compensa ou não, aí é que eu falo. Cada um é cada um. Cada um sabe onde o calo aperta. Então, faça aí por conta e risco de vocês. Então, é isso. Quer saber como é que pega esse bastão aqui, ó? Muito top, com 135 pontos de ataque? Clica nesse card aqui, vai lá e assista o vídeo que eu mostro pra vocês aí os passos pra vocês conseguirem pegar esse bastão aí. Beleza? Não é fácil de pegar, mas eu te garanto que compensa e muito.